Uma Mãe Uma Mãe Uma Mãe No banal, chino e chino, tudo fravo, legge a brina. Mela, zucco, recanelha, e basta esta boca bella. Não cê bisogna zingera, cantimera, não cê. Uma faceta, mamãe, que eu saco, nega e te. E per fazer trezado, e per fazer trezado, mamãe, tu, eu saco e sandete, mamãe, tu, eu saco e sandete. Bella mia tua moneta, Bella mia tua moneta, oh, sabe que en te servete, oh, sabe que en te servete. Na menina sana, sana, tudo está fatta aqui na grana Cevulete, peste trezze, já faça não cesta prez Não cê bisogna zingra, gandimina, não cê Como faz que te manda, eu saco melhor e te Obrigado por assistir